Muito bem, a Agenda Comercial tá de volta, galera, diretamente do Cinema Dê, show do Alex Conrado, vambora comigo? Vamos adentrar aqui o camarim de Alex Conrado. Rapaz do céu, vai ver isso aqui! Esses dois malacabados aqui, rapaz, esse cara aqui rapou a cabeça, rapaz. Oi, o que que é isso? Eu não sabia que o senhor tá pilotando o microfone agora, não, hein? Ah, fizeram a nossa roubada. Chega aí, Vini, chega aí, Vini. Isso aqui é o... Não, vem cá, o outro repórter vem aqui, rapaz. Vem cá, Vini, vem cá. Esse aí é o nosso apresentador também. É o Vini. Vamos, 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 vamos. Junta mais, senão fecha a câmera, a câmera fica ruim, vamos juntar. Você tá todo bem, Vini? Também. É? Que hora que eu sou. Ailão de sertanejo. Canta as mulherada, canta tudo que tiver, né? Não, eu sou casado. Então você canta a sua mulher, pô. Canta a sua mulher, ué. Sim, com certeza. Deixa o Alex, o trem aqui tá igual dupla, velho. Tá uma safra, né? Não, tá bonita, tá bonita. E apresentador. Rapaz, se você... Eu que conheço a carreira desses dois aqui, lutador, batalhador, que vem já há uns 20 anos lutando desse jeito, rapaz. Vocês não sabem, parece novo, né? Conta só quantas coisas boas, viu? Não vai me falar que você me viu lá pegando a van, você lembra aquele dia? Não, rapaz, eu pegando a van pra jardinopos, né? Você lembra disso aí? É jardinopos ou altinopos? Nossa, é jardinopos, seis anos. Jardinopos, rapaz. Continua um pobre, rapaz. Eu entrando no dano da van, esse cara aqui pegou a máquina e sei lá. Aham! Eu falei, não, Pedrão, não faz isso não. Eu tenho essa foto até hoje. Isso aí vai ser... Vai ser cara, isso aí vai ficar cara, essa foto. Nossa, brinca com essas coisas não, gente. Tá doido. Bom, o que vocês têm pra falar de novidade pra gente aí? Rapaz, não, tem muitas coisas boas aí. Primeiro, tá voltando aqui em Ribeirão Preto, fazer uma outra cara que a gente não vinha tocar aqui, né? Vendo a galera animada aí, casa lotada. E trabalho novo vindo também. A gente tá vindo com o quarto CD nosso, tamo gravando, tamo estúdio. A maioria das músicas de composição do Alex também, o homem é o homem da caneta, a galera já sabe aí. Então, tamo vindo com muitas novidades aí, Pedro. É, o Alex, eu lembro, ele é de cabelo loiro. É, rapaz. Ele parecia um pica-pau aqui na frente, rapaz. Você sabe que, na verdade, quando a gente montou a dupla, o pessoal achava que eu era louro mesmo, velho, mas não teve nada, aqui de louro não tem nada, né? Eu fazia luzes na época. Então, você colocava aquelas bolinhas de Natal e ficava piscando. Então, vocês ainda estão sendo empresariados por quem? Como que tá o negócio aí? Não, hoje, graças a Deus, nós estamos com o nosso escritório próprio. Depois de muitas águas que passamos aí, graças a Deus, conhecemos muitas pessoas boas que ajudaram o nosso trabalho. E hoje, graças a Deus, nós estamos com o nosso escritório aí, trabalhando bastante, divulgando. Aliás, cumprimentando com o que ela tava falando, a gente teve uma força muito grande do Eduardo Costa, né? Que é, além de amigo nosso, é um fãzão nosso, que sempre nos ajudou, assim, tanto gravando minhas composições e depois acabou ajudando a dupla. Então, foi muito legal porque a gente acabou, além de ele participar do nosso DVD, que foi o primeiro DVD de carreira, a gente acabou participando do DVD dele também. Enfim, aconteceram muitas coisas aí, rapaz. Muita água passou debaixo da ponte. Bom, o que eu posso falar pra você? Hoje, vocês estão com o escritório próprio, aonde? É isso aí, hoje nós estamos com o escritório próprio, montado aqui em Ribeirão, Ribeirão Preto mesmo. E o Daniel, que é o nosso assessor, produtor, produtor executivo, tudo quando é cargo que a gente inventa ele que tá fazendo, né? E, graças a Deus, cara, a gente tá trabalhando bastante. E, como eu falei, divulgando o nosso trabalho, na expectativa desse quarto CD que tá vindo aí, que tá sendo feito lá na Fátima Leão, grande compositor também. O Vinícius que tá produzindo, Vinícius que é um produtor aí, compositor renomadíssimo, né? Produziu Bruno, produziu Zezé, então a gente tá em boas mãos, né? Tá bem, tá bem, tá bem. Pelas mãos nós estamos bem, né? Velo que você falou, o plantel aí, não precisa nem falar mais nada. É, graças a Deus. Mas aí, se quer contratar vocês, vai pro Conk faz, como é que faz? Passa aí pro pessoal. Pedro, simples demais, tá? DDD 16 8181 5555. DDD 16 8181 5555. Tem nosso site também, Twitter, Facebook, o Alex... Se não, se procura aquelas mãos de lotação, você vai encontrar as vezes a gente lá dentro. Oi, você tá vendo? Hoje você anda de carro, hoje? Rapaz, hoje eu ando de carro, graças a Deus eu ando de carro. E qual que é o carro que você tá hoje? Rapaz, meu carro tá aqui, ó. Olha aí, rapaz, olha isso. Isso aqui é ronda, rapaz. É ronda isso aqui? Ou é andai? É andai. É andai, rapaz. Isso aqui é arma também, viu? Olha isso, rapaz, olha aí. A gente já apertou da choque, cara. Olha aí, você viu, né? É aquele brinquedinho, né? Aperta da choque. É, você viu, é brinquedinho. É, e a música... Ó, o Vini tá falando lá do lado aqui. Chega aí, Vini, vem cá falar. Ô, Vini, vem cá, pô. Ele quer só cutucar, aí fica lá, vai, rapaz, pergunta a música do trabalho deles. É a música do trabalho. A música do trabalho vai vir, né? Mas nós vamos fazer essa daqui, que é uma música do Alex também, que é a Não Deu Liga. Ah, eu vou sair do meio aqui, vou deixar o microfone com eles. E eles vão cantar um pedacinho aí pra vocês. Vamos lá, vamos lá. Não Deu Liga. E eu e você, não sei dizer porquê, só sei que o destino não juntou você e eu. Opa! Obrigado, viu? Você tá vendo aí, né? Você tá achando que é o quê? Ó, mas Alex, Conrado e a agenda deu muita liga, viu? Deu, 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 liga, deu, liga. Agora, você vê, rapaz, eu conheço a voz desse aqui, ele não tinha só a voz zerão ainda não. Agora, quem tá com essa voz zerona? Ah, você era... Você era frango, né? É, aí, 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 tá brincando. A voz dele é a mesma, não mudou nada. Vai entregar meus problemas, as coisas que eu fiz de errada lá no passado, não. Ah, passado é passado. Não, eu tô brincando. Mas eu comi muito frango. Combiu? Comi frango. Frango. Gema. 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 Você também tocou muito CD. Né? Entendeu? Entendeu? Oi, rapaz. Bom, a gente tá brincando aqui, gente. Eu vou deixar o meu abraço aqui pros dois. Eu admiro muito os meninos. E espero que a carreira deles sempre decola mais pra frente. Eu espero que vá cada vez mais alto. E com essa humildade, vocês tão vendo aí, eles são humildes mesmo. São simples. Não tem vergonha de falar que andou de van. Que é fato. Aconteceu? Eu sou testemunha disso. Isso que eu vi, eu tava na van também. Você lembra? Eu tava indo trabalhar. Vocês que não sabem, mas eu tava pegando... Ele tava pegando a van pra ir pra casa. Porque ele tinha acabado de fazer show. E eu tava pegando a van pra ir pro pesqueiro Casagrande. Ele vai contar um caso aqui. Ele vai contar um caso. Ele é bom de contar um caso. Eu sou de Piracicaba, né? As pessoas se confundem, eu acho que eu sou aqui de Ribeirão. Quem não conhece é Pirra. É, Piracicaba, cidade boa. Enfim, o pessoal acha que eu sou de Ribeirão. Eu tenho essa cidade aqui como a minha cidade mesmo que eu nasci. Enfim, tenho um carinho muito grande por Ribeirão. E a gente pegava ônibus direto pra vir com os músicos, pra vir aqui pra Ribeirão ensaiar e fazer show. Que é o ponto de partida daqui de Ribeirão. E um belo dia eu tava num ponto de ônibus, porque eu não tinha carro, bicho. Eu tava, né, concluindo. Eu tava num ponto de ônibus e a gente ia fazer o lançamento da dupla. Né? Isso foi em 2004. E... Eu me lembro no domingo, a gente saiu a semana inteira no domingo. Eu tava tarde esperando o ônibus. E naquela época, nesse lançamento, fizeram a divulgação do Busdor. Colocaram aquela foto atrás, né? Atrás dos ônibus. Isso. Aí passou o ônibus, tinha uma menina do meu lado, né? Aí passou o ônibus, a menina ficou olhando assim. Ela olhou pra mim. Aí eu olhei pra ela, eu falei, é, moço, sou eu mesmo. E você lembra qual que era a linha do ônibus? Rapaz, eu não sei não, bicho. Eu acho que era pra... Eu ia levar pra algum lugar, porque naquela época nós era tudo perdido, né? Bom dia, tava bom demais. Mas rapaz, tu perdido. Tá encontrado aqui, ó. São duas pessoas de muita fibra aí. Igual eu mesmo, quem sabe, que me conhece da noite. A gente trabalha muito, gente. Olha, não é por nada não. A gente trabalha pra caramba. Mas tem suas recompensas, não é? Tem sim. Pode ver, ó. Tá ficando cabelo branco, careca. É, eu esqueci de passar as tintas. Gente, a gente vai estar mostrando pra vocês a música deles lá no palco, gravando, vai passar uma música inteirinha deles. Em homenagem a eles mesmo. Eu vou estar prestando essa homenagem, vou pôr uma música inteira deles no programa. Então fica aí, meu abraço pra vocês. Legal, Pedro. Queria te agradecer mais uma vez aí por todo o seu carinho, por conhecer o nosso trabalho, né? Passou os perrengues lá de trás, viu? A gente, assim, vamos dizer, bem nascer mesmo a dupla aí, que vai fazer nove anos esse ano. E a gente só tem a agradecer todo o seu carinho, por tudo o que você fez já pelo nosso trabalho. Então a gente só tem que mandar um beijão pra você no seu coração aí e desejar mais sucesso aí no seu programa, tá? Obrigado, hein? Valeu. Falou. Tchau. Bom, pessoal, a gente vai pro intervalinho rapidão, não sai daí, em dois minutos, nós estamos de volta com mais Agenda Comercial. Muito bem, Agenda Comercial tá de volta, galera, diretamente do cinema desse, show do Alex Incorrado, vambora comigo? Oi, pessoal, encontramos aqui quem? Na escadinha do cabarei, rapaz. Dá uma olhada nisso aqui. Esse aqui é o Rodrigo Bomber. Quem que é o Rodrigo Bomber? Dono da academia Malhação e Saúde, faz evento também, é segurança, e cara, faz de tudo, rapaz. Bate nos outros também. Fala aí, Rodrigo, e aí? E aí, beleza, Pedrão? Joia? O que que você tem de novidade aí? Vai ter algum show, algum evento, alguma coisa? Vai ter sábado agora, aqui no Cinema D, aniversário de cinco anos da dupla Max e Guilherme, com várias participações especiais, Filhos da Mãe Joana, Evandro Ricardo, Vini e Gabriela, Augusto Marcomino, né? Augusto Neto. Vai ter uma galera, vai ser muito boa a festa, galera. Não perde não que vai ser boa. Vai ser que dia? Sábado agora, dia 12 de maio. Começa a que hora? A partir das 21 horas. Precisou de bônus? É só vir aqui no Cinema D e pegar. Você não tem telefone pra contato? Tenho, 7812-3348. Vou falar agora com a dupla sensação, Max e Guilherme. Vem pra cá. Chega mais. Essa aqui é a dupla sensação. Olha como que eu fiquei grande, rapaz. Olha aí. Vou descer aqui, ó. Max. Max. E Guilherme. Vocês não conhecem mais essa dupla aqui que tá se despontando. Ela é regional aqui. Canta bem pra caramba. E vocês vão estar fazendo o que aqui no Cinema D que eu tava falando aí? Nosso aniversário, né? De cinco anos. Será dia 12 de maio. Várias participações... Ah, não, não, não. Participações especiais. Nossos parceiros estão sempre aí acompanhando a gente no nosso trabalho. Wanda e Ricardo, Vini e Gabriela, Augusto Neto, filhos da mãe Joana também. Perde não, galera. Vem pra cá que vai ser show. Você é mentiroso. Você falou que tá fazendo aniversário de cinco anos. Cinco anos, rapaz. Cinco anos, rapaz. Apesar de nós ter essa cara de malacabado, nós tá começando a carreira. Que nada, é de cinco anos. Quantos anos você tem? Eu tenho 18, o que os outros falam aí. Eu tenho 25, né? Mas eu falo que tem 18 que é a verdade, né? 18 é... Aí você tá vendo, aniversário de cinco anos, ele tem 18. É cinco anos é da dupla, rapaz. E aí? O que vocês vão cantar no dia aí? Tem alguma novidade pra apresentar pra gente? Vai ter muita música boa, muita música agitada pra galera não ficar um minuto parado. Quem ficar parado é pra ficar uma cervejinha, né? É igual que a música... Tá parado, é viado que tá parado. É? Opa! Então, a gente vai pedir pra eles dar uma palinha aí pra gente. A gente vai deixar o microfone com eles. Dá uma palinha aí pra nós. Uma chance pra te amar, se não é assim, tá? Vou te amor, não me deixe sozinho. Vem que eu estou carente de carinho. Volte atrás, me dá mais uma chance pra voltar a ser como era antes. E aí, rapaz, você tá vendo a voz afinadinha, rapaz? E aí? Bom, depois que eu ensinei vocês a cantar, vocês aprendem aí. Graças a Deus, a gente agradece muito você, viu? Nossa, eu sou bonzinho, mas mentiroso, rapaz. Ah, mas você ajudou bastante, viu? Gente, boa sorte pra vocês aí sábado. Tomara que a casa lote, eu acho que vai lotar, porque vai ter um monte... Além de vocês, tem um plantel de gente aí, vai estar tudo junto. Graças a Deus, e vocês estão convidados pra estar aqui, viu? Galera VIP aí, pode... Essa aqui tá em todas. Você vai em qualquer festa. Todas e mais um pouco, né? Mas, quantos anos já na festa? Vai falar que ela é meia, rapaz, pergunta! Deixa o braço aí, deixa o braço aí. Porque todas as baladas que eu vou lá, rapaz, eu conheci ela desde 13 anos. Ela é novinha, rapaz. E aí, tá vendo? Tá dando um cardo grosso. Não, é brincadeira, ela sabe disso, eu respeito ela muito, gosto muito dela. Fala teu nome. Michele. Você viu? Nem o nome dela, não sei. Meu amigo de balada. Lógico que eu sei. Obrigado. Lógico que eu sou de nada, nada faz mais sentido Nem o olhar mais disfarça, que tá tudo perdido Tá mais do que na cara, que esse lance já era Até quando a gente vai levar essa novela A contar que errou, não adianta mais Valeu enquanto durou, mas agora acabou Vai ser pior olhar pra trás Não deu, liga eu e você Não tem mais nada a ver O nosso santo não bateu Não, não deu Não deu, liga eu e você Não sei dizer porquê Só sei que o destino não juntou você e eu Não juntou você e eu Apontar quem eu vou Não adianta mais Valeu enquanto durou, mas agora acabou Vai ser pior olhar pra trás Não deu, liga eu e você Não tem mais nada a ver O nosso santo não bateu Não, não deu Não deu, liga eu e você Não sei dizer porquê Só sei que o destino não juntou você e eu Não, não deu, liga eu e você Não tem mais nada a ver O nosso santo não bateu Não, não deu Não, não deu, liga eu e você Não sei dizer porquê Só sei que o destino não juntou você e eu Não, não juntou você e eu Não, não deu, liga eu e você Não tem mais nada a ver O nosso santo não bateu Bom pessoal, a gente vai pro intervalinho rapidão Não sai daí em dois minutos Nós estamos de volta com mais Agenda Comercial